Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Ceará pra você. Confirmado, Eduardo Barroca é oficializado como novo técnico do Ceará. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Vozão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. Pois após desligar Gustavo Morínigo, o Ceará agiu rápido no mercado e acertou a contratação do técnico Eduardo Barroca para a sequência da temporada. O novo comandante já mandou seu recado para o torcedor e promete uma grande dedicação no clube. É um sentimento de muito orgulho ter a possibilidade de ser treinador de um gigante do futebol brasileiro, principalmente pela torcida que tem e pela representatividade. Eu vou ter um compromisso muito grande de dedicação plena para que o Ceará conquiste seus objetivos nessa temporada, afirmou Eduardo Barroca. O primeiro jogo de Eduardo Barroca no Ceará acontece já no final de semana, quando o Ceará mede forças com ABC no Frasqueirão pela Série B do Campeonato Brasileiro. Aos 41 anos, assume o clube com a missão de levar o Vozão de volta à elite do futebol nacional e conquistar o tricampeonato do Nordeste. Ele iniciou sua trajetória à beira do campo, no Botafogo, e conta com passagens para o Atlético Goianiense, Bahia, Curitiba, Vitória e também o Havaí. Como auxiliar técnico, Barroca trabalhou no Corinthians, no Vasco e no Fluminense. Além de Barroca, os auxiliares Bruno Lazzarone e Felipe Lucena também farão parte da comissão técnica. Os três chegarão em Fortaleza na manhã desta terça-feira e realizarão seu primeiro treino com o elenco na parte da tarde no CT de Porangabuçu. A chegada do novo comandante acontece logo após o anúncio da saída de Borínigo. Apesar de ter levado o Ceará para as finais do Estadual e da Copa do Nordeste, o paraguaio não resistiu aos resultados ruins no início da Série B e encerrou sua trajetória pelo time em comum acordo com a diretoria. Na competição nacional, o Vozão vem de duas derrotas consecutivas e amarga a lanterna do sertame. Já no torneio regional, o Ceará bateu o esporte no Castelão por 2x1 do jogo de ida e entrará em campo no próximo dia 3 com a vantagem do empate para ficar com a taça. Apesar de jovem, 41 anos, Barroca tem em seu currículo dois acessos para a Série A do Brasileiro, um com o Atlético Goianiense em 2019 e outro com o Bahia em 2022. E a pergunta que fica, por que o Ceará optou pela troca de comando? Já que o Borínigo tinha feito um bom trabalho, na Série B não estava conseguindo resultado, perdeu as duas que disputou, mas na Copa do Nordeste ainda tem grande chance de conquistar o campeonato. Por que o Ceará optou pela troca de comando? De acordo com a apuração da Itatiaia, a decisão partiu do presidente alvinegro João Paulo Silva. Morínigo foi contratado ainda em 2022, logo após sacramentado o rebaixamento do Ceará a Série B, e na alcance ao presidente do clube ainda era Robinson de Castro, mandatário que renunciou ao cargo em fevereiro deste ano. Com o novo presidente, a partir de março, a nova diretoria do Ceará passou a fazer uma reavaliação do departamento de futebol. João Paulo Silva não estava satisfeito com o método de trabalho utilizado por Morínigo e com o rendimento da equipe. Assim, após a goleada sofrida em casa diante do Guarani por 3 a 0, optou pela troca de comando. Barroca estava desempregado desde o fim de 2022, quando deixou o Bahia após o fim do contrato. Ele chegou ao clube de Salvador durante a segunda divisão, substituindo Enderson Moreira. Foram seis jogos, duas vitórias e quatro empates e o acesso para a Série A garantido. Está aí as informações do Ceará para você aqui no canal. Roberto Kodama, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Vozão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Ceará para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.